No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer uma base quadrada em fio de malha, com aquelas quinas bem retinhas. Eu vou usar fechamentos e acabamentos invisíveis nela, então, se você ainda não conhece, não sabe como fazer, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro fazer um cesto circular em fio de malha, todo com acabamento invisível, assim como esse. Você não vê nem na parte da frente, nem na parte de trás, fechamento de carreira, então, realmente, é um fechamento 100% invisível. Então, eu vou deixar o link pra você aqui na descrição, pra você poder assistir depois. Então, vamos lá, pra iniciar, você vai separar um pouco de fio, assim como ensino no vídeo, que eu falo sobre um fechamento invisível, e aí, você faz, depois de separar o fio, um círculo mágico. E é nesse círculo que a gente vai puxar o fio pra fazer os primeiros pontos. Depois dessa correntinha, nós vamos fazer oito pontos baixos. Se você é iniciante no crochê, provavelmente você ainda não sabe fazer os pontos básicos, ou tem dúvida em algum deles, né? Então, tem um vídeo aqui no canal, na verdade, não só um, são quatro aulas, né? Quatro vídeos onde eu ensino como você fazer os pontos, como você segurar na agulha, como você segurar o fio, maneiras confortáveis de você fazer o crochê. Então, já clica aí nos vídeos que estão na descrição, pra você poder assistir e ficar por dentro dessas dicas, e assim conseguir acompanhar qualquer passo a passo aqui do canal. Vamos ver se já chegou, né? Não conto com esse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ainda falta mais um. Eu não conto com essa primeira, porque, como eu disse, é a correntinha de início, e a gente não conta ela como um ponto. Agora, eu fecho esse círculo. Fecho ele por completo, puxo bem. E essa correntinha, que foi aquela primeira de início, que a gente não conta ela como um ponto, a gente não conta ela justamente por isso, porque ela vai se esconder atrás do ponto. Uma vez que esse círculo foi fechado, agora eu tiro a agulha do ponto, desmancho ele um pouquinho, pra que fique essas duas alcinhas, e agora eu pego aquele fio que eu iniciei, né, que eu reservei logo no início, pra fechar, né, fazer os fechamentos invisíveis, eu uso ele pra fechar esse ponto, e puxo ele por completo. Depois que eu puxei todo o fio, eu vou passar ele por debaixo dessa primeira correntinha que a gente fez, né? Que é pra fechar o ponto. E aí, eu passo ele por debaixo. E aí, puxo todo. E devolvo ele pra o mesmo lugar que ele tá saindo, que é pra fechar esse ponto, formar uma correntinha, né, simular uma correntinha. E eu puxo o fio todo. Pode parecer um pouco chato ficar puxando o fio e tudo, mas vale a pena, pelo menos pra mim, vale muito a pena, porque o fechamento fica 100% invisível. E aí, talvez você esteja se perguntando, mas não é uma base quadrada? Por que tá redondo? Então, calma que eu vou te explicar, certo? Nós iremos fazer agora um ponto nesse ponto que não tem alcinha. Procure aí, não sei o que você vai ver, que não tem alcinha atrás. Então, você vai entrar justamente nele. E vai puxar o fio, ó, tá vendo? Não tem alcinha. E esse fio justamente vai formar a segunda alcinha dele. E aí, você vai começar uma carreira de ponto baixo centrado. E lembra daquela primeira correntinha? Tá vendo como ela tá escondida? A gente não consegue nem mais ver ela, ela tá aqui embaixo. Então, agora, pra que esse círculo, ele passe a ser quadrado, eu vou precisar fazer, em quatro lugares dele, três pontos no mesmo lugar. Então, eu vou começar aqui nesse, certo? Só que tem um detalhe. Eu vou fazer um ponto baixo. E depois desse ponto baixo, eu faço um outro. E aí, vem um detalhe. Que depois desse ponto baixo, desse segundo ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha. Eu estico um pouco, um pouco a mais, né, o fio, e faço uma correntinha. Depois disso, eu faço o último, né, o terceiro e último ponto desse ponto de base. Não sei você, mas eu já tô conseguindo visualizar a nossa primeira quina. Então, eu fiquei muito feliz quando eu aprendi a fazer dessa forma. Mas eu não faço só dessa forma, tá? Tô ensinando essa, mas eu também faço de outras formas, dependendo aí de como esteja o fio. Então, agora eu vou para o próximo ponto. E nele, eu faço apenas um ponto. Somente um ponto baixo centrado. E aí, nesse próximo ponto, eu faço três pontos no mesmo lugar. Porque eu quero fazer mais uma quina. Então, eu preciso fazer três pontos, lembrando da correntinha, após o segundo ponto baixo centrado. Então, depois do segundo ponto, eu puxo um pouco mais e faço a correntinha, que é pra dar essa viradinha. E aí, eu faço mais um ponto baixo centrado no mesmo lugar. E assim, formou os três pontos. E agora, nós temos três pontos, né? Que formou uma quina. E agora, nós temos duas quinas. E precisamos de mais duas pra que a base, né? Fique quadrada. Então, nesse próximo ponto, eu faço apenas um ponto. Somente um ponto baixo centrado. Daí, você vai perceber que a gente iniciou com um ponto sozinho, depois um trio, depois um ponto sozinho, depois um trio, depois um ponto sozinho. E agora, vamos fazer um trio, depois um ponto sozinho e um trio novamente. Então, sempre no meio de um trio e outro vai ter um ponto sozinho, tá? Então, agora, eu vou fazer os três pontos no mesmo lugar. Faço dois pontos baixos centrados. E no segundo, né? Após o segundo, eu faço uma correntinha. Faço ela maior. Não se esqueça de deixar essa corrente maior. Pra poder ficar essa quina mais bem feita. E aí, eu faço o último ponto baixo centrado desse grupinho aqui, né? De três. E no ponto seguinte, eu faço apenas um ponto baixo centrado. E o próximo ponto, né? Próximo e último ponto, são três pontos no mesmo lugar. Sendo que após o segundo ponto baixo centrado, temos uma correntinha. E daí, fazemos o último ponto baixo centrado pra formar os três. E como eu quero que o fechamento fique 100% invisível, eu puxo esse fio, deixo só essas duas alcinhas. Pego aquele fio que eu reservei pra fazer fechamento. Não é o do novelo, tá? Esse é do novelo. E esse é o que eu reservei pra fazer fechamento. Então, eu puxo ele. Depois de puxar o fio por completo, eu faço aquele fechamento, né? Aquela simulação da correntinha que a gente já fez na carreira anterior. E pronto. Mais uma carreira feita, né? E agora, nós temos um quadradinho. Como eu quero que fique maior, eu vou continuar aqui fazendo pontos. Só que nessa próxima carreira, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer pontos baixos centrados, só que vai ser assim. Vamos continuar fazendo três pontos nas quinas, somente nas quinas. Então, no meio, vão ser só os pontos sozinhos. E como é que a gente vai fazer a partir de agora as quinas? Então, no ponto do meio, né? São três pontos. No ponto do meio, nós vamos fazer três pontos no mesmo lugar. Somente nele. E nos outros, a gente vai fazer apenas um ponto em cada ponto de base. Então, vamos lá. Eu vou fazendo aqui, quando eu chegar na quina, eu vou mostrar pra você como você tem que fazer, tá? E se você tá gostando desse passo a passo, tá sendo útil pra você, já passa aí a agulha no botão curtir. Pra ajudar o canal a crescer e também pra que eu fique sabendo que é desse tipo de conteúdo que você gosta. E o próximo ponto é o ponto do meio. Aquele que eu vou mostrar pra você como você tem que fazer. Então, você vai fazer aqui nele três pontos, assim como a gente fez na outra carreira. Três pontos no mesmo lugar. Do mesmo jeito, após o segundo ponto baixo centrado, você tem que fazer uma correntinha. Uma correntinha maior, né? Que é pra ficar aquela quina. E depois, você finaliza com o último ponto baixo centrado, que vai formar três. Tá vendo esse ponto da carreira anterior? No meio dele, tem mais três pontos que a gente acabou de fazer. E na próxima carreira, vai ser do mesmo jeito. A gente vai fazer três pontos nesse ponto do meio. E assim por diante, a gente vai fazendo em todas as carreiras. Então, vou dar continuidade aqui pra chegar na próxima quina. Cheguei nessa próxima quina. Faço três pontos baixos centrados no mesmo lugar. Lembrando da correntinha. E eu vou fazer isso por toda a carreira. Sempre nas quinas, eu vou fazer os três pontos e a correntinha, tá? E quando eu finalizar a carreira, eu volto. E antes de fechar o último ponto dessa carreira, eu pego aquele fio que eu reservei pra fazer o fechamento. E faço a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Puxo todo o fio e simulo uma correntinha. E vale muito a pena esse fechamento, porque tanto na parte de trás, como na parte da frente, fica o fechamento totalmente invisível. Então, agora eu vou procurar aqui o local onde tá faltando uma alcinha, né? O ponto que tá faltando uma alcinha. Esse aqui é o fio que eu separei pra fazer o fechamento. E agora, eu vou puxar o fio que vem do novelo. E quantas carreiras eu quiser fazer, eu vou fazendo dessa mesma forma, tá? Essa vai ser do mesmo jeito da anterior. Os pontos do meio são um ponto em cada ponto de base. Isso em cada carreira vai ser assim. E somente nas quinas, no ponto do meio, né? Que vai ser três pontos no mesmo lugar. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto pra dizer o próximo passo. Ai, gente, eu confesso que eu amo muito essa base. Acho muito bonita. Agora, o próximo passo é fazer pontos baixíssimos por toda a base. E eu faço esses pontos com aquele fio que eu reservei. Eu puxo ele por aqui e vou fazendo ponto baixíssimo. Não sei se esse é o seu primeiro seis quadrados, se você já faz de outra forma. Se você faz diferente, me diz aí como é que você faz. Eu gosto sempre de aprender formas novas de se fazer e cada vez aí ir melhorando o meu trabalho. Sempre nas quinas, você deixa essa correntinha, né? Esse ponto baixíssimo maior. Ó, por exemplo, né? Aqui eu fiz, não deixei. E daí, não fica bem marcadinho a quina. Então, a dica é você deixar ele maior, essa alcinha maior, e fazer o ponto baixíssimo. E aí, ajuda a marcar ainda mais essa quina. Tá vendo? Ó, fica bem marcadinho. Agora, eu vou puxar esse fio e vou simular essa última correntinha. Passo o fio por debaixo dessa primeira correntinha e depois devolvo ele pra essa última correntinha, né? Que é a correntinha que ele tá saindo. Então, ajeito aqui os pontos. E pronto! Temos uma base quadrada perfeita. Espero que você tenha conseguido reproduzir. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários que eu tô sempre voltando aqui pra responder, tá bom? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.